Olá, no vídeo de hoje vamos analisar o pelicano, mais precisamente as representações simbólicas e arquetípicas associadas a esse animal. Para isso vamos falar do seu comportamento e de como os humanos viram esse comportamento e interpretaram esse comportamento em mitos, lendas, folclore. Bem, os pelicanos são aves aquáticas, eles habitam praticamente todos os continentes, exceto a Antártida. Nesses continentes eles preferem ficar em áreas de clima um pouco mais temperado, embora eles também são encontrados em áreas tropicais. Eles não são encontrados na costa leste da América do Sul, ou seja, aqui na costa marítima do Brasil a gente não vai ver pelicano. E eles são divididos em dois grandes grupos. As oito espécies que hoje são caracterizadas por serem pelicanos são divididas nesses grupos. O primeiro grupo são pelicanos de plumagem branca, que fazem ninhos no solo, e o segundo são pelicanos de plumagem acinzentada, ou mais para o marrom, que fazem seus ninhos nas árvores. A característica que mais chama atenção nesses animais é justamente essa bolsa enorme que eles têm abaixo do bico. Essa bolsa eles se utilizam para se alimentar em suas técnicas de caça, também para se hidratar captando água da chuva, e também para modular sua temperatura corporal, deixando o bico aberto e conseguindo assim resfriar o seu corpo quando necessário. Essa bolsa também vai mudar de cor em algumas espécies na época da reprodução. Por exemplo, na subespécie californiana do pelicano pardo, ela vai ficar avermelhada, no pelicano peruano ela vai ficar azul. Então, a primeira característica simbólica que nós vamos comentar aqui sobre esse animal é a questão da sinalização colorida. Então, esse animal ele vai nos lembrar simbolicamente da importância das cores na nossa vida. Como que a gente pode utilizar uma cor para passar uma mensagem para uma pessoa? Porque é justamente o que ele faz na natureza, ele utiliza dessa cor para passar a mensagem para os seus de que é época da reprodução e de que ele está apto a reproduzir. E nós? Como que a gente faz? Quando a gente veste branco, quando a gente veste preto, vermelho, nós estamos querendo passar uma mensagem, mesmo que essa mensagem seja não intencional, seja inconsciente da nossa parte. Então, pode ser que você, vestindo roupas brancas, roupas mais claras, queira passar uma imagem mais tranquila, uma imagem mais amigável, uma imagem mais receptiva. E quando você veste, por exemplo, preto, você pode querer passar uma mensagem de mais seriedade, consistência. Vermelho, amarelo, são mensagens mais de alegria, de vibração. E a gente, quando a gente se veste, a gente às vezes não pensa nessas coisas, a gente pega a roupa que a gente está com vontade de usar naquele dia e coloca. Mas, no nosso inconsciente, nós estamos lendo tudo da imagem das pessoas. Nós somos seres muito visuais. Os seres humanos são essencialmente visuais. Eles colocam esse sentido na frente dos outros sentidos, dão uma importância maior. Embora todos tenham muita importância, a gente acaba fazendo isso. Então, é bom lembrar que, antes de uma entrevista de emprego, antes de uma certa impressão que você quer causar, que a cor que você está usando, ela tem significado, ela tem vibração, de acordo com algumas filosofias metafísicas. Nós podemos citar, por exemplo, aqui a teosofia da Helena Bavatsky, que trabalha com os raios, o raio branco, o raio azul. Ela pode significar alguma coisa dentro de um grupo religioso, como, por exemplo, a Umbanda, tem as cores relacionadas aos orixás. Enfim, primeira mensagem, preste atenção na cor que você está usando. Os pelicanos também possuem uma rede de sacos subcutâneos na região do ventre, sob as asas, no peito e até mesmo dentro dos seus ossos. Esses sacos, eles são interligados com o sistema respiratório, então, quando ele fecha a sua glote, esse saco se inflam de ar. E isso serve para que ele possa, por exemplo, amortecer o impacto dele mergulhar para pegar um peixe, por exemplo, porque algumas espécies fazem esse mergulho e de lugares bastante altos, então, o impacto com a água é reduzido por ele estar com esse airbag natural. também serve para fazer uma proteção térmica contra o frio e também para torná-los mais aerodinâmicos, além de facilitar bastante a sua flutuação na água, se torna também uma boia humana ali. Então, é claro, é uma ave aquática, ele vai estar ligado ao elemento água e ao elemento ar, simplesmente por ser ave, mas ele está muito ligado a esses dois elementos de uma maneira especial, justamente porque ele domina a interação entre o ar e a água. Então, ele usa do ar dentro de si para interagir melhor com a água e com o ambiente que ele está inserido. Se a gente for pensar de uma maneira metafórica, o que é o ar aqui para nós da sociedade ocidental? Levando em conta, por exemplo, a astrologia. O ar está ligado ao mental, aos nossos pensamentos, enquanto a água está ligada às nossas emoções e sentimentos. O ar também, para algumas filosofias, está ligado ao espiritual, aquilo que é mais alto, aquilo que nós vamos alcançar, se tornando mais sutis. Então, a gente vê uma interação simbólica entre a racionalidade do nosso mental e o fluir das avas. Então, ele vem trazer para a gente essa mensagem, como interagir com esses dois elementos de uma maneira que a gente consiga se proteger do exagero de um e do exagero do outro. Então, se eu não tenho ar, ou seja, se eu não estou racionalizando direito, se eu não estou pensando direito, não estou meditando sobre um assunto e já me jogo nas minhas emoções, eu posso me machucar, porque as emoções são incontroláveis, como a gente sabe muito bem. Agora, se eu uso o meu raciocínio para pensar sobre as minhas emoções e chegar até elas de uma forma mais suave, me protegendo, eu consigo fluir melhor nessas emoções. Essa interação água e ar, razão e emoção, então vai ser muito importante nessa construção simbólica. Os pelicanos são excelentes na água e excelentes no ar, ou seja, eles nadam muito bem e também voam muito bem. E eles vão utilizar essas habilidades para se alimentar. Existem dois tipos de alimentação. Existe a alimentação solitária, que é uma minoria de espécies que preferem essa alimentação e ela geralmente é feita em águas mais profundas. E existe a alimentação em grupo, que é a que a gente mais vê. Os pelicanos, de modo geral, são muito sociáveis, são animais da sociedade, não gostam muito de estar sozinhos. E o comportamento social que mais chama a atenção é esse comportamento justamente de caça coletiva, onde um ajuda o outro e é visto também que às vezes ele se aproveita da ajuda de outras espécies, como por exemplo, os de corvos marinhos. Então, como que ele faz isso? Em algumas espécies, eles voam juntos, formam uma espécie de ferradura em voo, uma formação em ferradura, dão rasante na área onde estão os peixes, os peixes se assustam e ficam encurralados, e assim eles todos de uma vez, quando eles conseguem colocar os peixes em uma posição que facilita essa alimentação, eles todos em conjunto mergulham e capturam esses peixes. Outro modo é na água mesmo. Então, eles nadando vão fazer uma espécie também de ferradura, mas na água, por exemplo, a espécie do pelicano branco-americano faz isso, e aí eles encurralam esses peixes na água e todos também se alimentam juntos. Quando eles estão em alimentação solitária, eles podem fazer o famoso mergulho. Então, espécies como o pelicano pardo e o pelicano peruano se alimentam dessa forma. A gente vai ver, inclusive, que na arte de culturas peruanas, a gente vê o pelicano sendo representado fazendo esse mergulho. O pelicano pardo, ele pode fazer esse mergulho de 10 a 20 metros, e é uma coisa bastante espetacular de ver. Para engolir esse peixe, capturando esse peixe na água, ele tem que drenar essa água do mar. Então, ele não vai engolir o peixe com a água dentro. Ele vai drenar toda essa água que ele pegou dentro da bolsa, né? Então, ele abriu a boca, pegou uns peixinhos ou um peixinho, e vai esperar essa água toda sair dali, que pode demorar, às vezes, um minuto. Isso com os peixinhos pequenos. Quando ele captura peixes grandes, ele pega com a ponta do bico e joga para cima para ele cair dentro dessa bolsa. Aí, o que acontece? As garbotas, que são muito das espertas, ficam ali na cabeça dele só esperando ele fazer isso e roubam o peixe dele. Acontece. O que a gente tira dessas lições? Primeiro, a questão de dois tipos de movimentos para fazer uma ação importante, que é se alimentar. O primeiro movimento é o movimento em sociedade, ou seja, como eu resolvo um problema que vai ser bom para mim e vai também ajudar a todos. E como eu resolvo um problema quando eu estou sozinho? Qual que é a estratégia que eu vou usar em grupo? Então, em grupo, eu vou conversar com todas essas pessoas do meu grupo, no caso, com todos os pelicanos, e armar um esquema para que a gente consiga fazer alguma coisa. Ou, quando eu estou sozinho, eu tenho que pensar em outro tipo de estratégia. A mesma estratégia não vai ser boa para as duas coisas. Se todos os pelicanos se jogarem, fazerem esse mergulho ao mesmo tempo, não vai dar certo. Vai ser um splash geral, ninguém vai mais enxergar nada do que está acontecendo, os peixes vão se assustar, vão embora. Não vai dar certo. Isso dá certo quando eu vejo um peixe lá de cima e me joga e pego esse um peixe. Então, é uma ação bem objetiva, bem rápida e bem precisa. É de precisão. Agora, se eu vejo que tem vários peixinhos, que tem várias pessoas ou pelicanos juntos, eu vou pensar, bom, o melhor jeito é a gente se unir aqui para conseguir o que a gente quer. Então, vocês já entenderam qual que é essa outra metáfora. O pelicano, ele é muito da dualidade. Então, ele tem essa questão ar, água, e como lidar com essa interação. Ele tem essa questão da solidão e do grupo, e de como eu lido em cada uma dessas situações. E ele tem também a questão de nidificação, ou seja, da reprodução. Porque eu posso escolher reproduzir numa árvore, como algumas espécies fazem, ou eu vou reproduzir no chão. Nas épocas de reprodução, os pelicanos vão se unir em grandes grupos. Pelicano australiano chega a se reunir em até 50 mil pares. Dentro desses grupos, vai ser exaltada essa questão da colaboração. O pai e a mãe, eles vão trabalhar juntos, tanto na nidificação, quanto na incubação, quanto na alimentação dos bebês. Então, os machos vão trazer o material para fazer o ninho, e a fêmea vai fazer o ninho, seja esse ninho na terra, ou nas árvores, ou em algum penhasco. Os dois vão se revezar na incubação dos ovos, e os dois vão se revezar na alimentação dos filhotes. Os filhotinhos, com uma semana, já conseguem pegar a comida de dentro da bolsa, do bico, dos pais, e com cerca de 25 dias, eles vão para uma espécie de creche. Ficam todos juntinhos ali os bebês, mas os pais sabem quem que é quem, está na hora da alimentação. Mais uma vez, eles vão trazer para a gente a ideia da união faz a força e da cooperação. Ele vai ter, então, uma simbologia bastante ligada à cooperação, e toda essa questão da maternagem, do cuidado parental, também vai estar muito presente na simbologia associada a esse animal. No Egito Antigo, os pelicanos eram tidos como aves muito especiais. Os pelicanos não são nativos do Egito, eles migram para o Egito em certas épocas do ano para se alimentar, mas isso não impediu que os egípcios os vissem como divindades, e divindades solares. Os pelicanos são associados tanto ao nascer, quanto ao poente, quanto ao pôr do sol, ou seja, a vida e a morte na mentalidade egípcia, porque o sol faz uma viagem pelo céu durante o dia, e à noite ele entra no mundo dos mortos, segundo as cosmologias egípcias. Então, o pelicano estaria presente nesse nascer do sol, nessa doação de vida, e também quando a gente entra para o pós-vida. O templo dos sacerdotes do sol em Abugurabi mantinha vários pelicanos lá dentro, demonstrando como esses animais realmente eram ligados a essa questão solar. Também nós temos nos textos das pirâmides a divindade chamada Renete, que é uma de deusa pelicano, e que é considerada a mãe do faraó, porque o faraó, claro, tem um caráter divino, e esse caráter divino, então, era dado por essa deusa chamada Renete. Ele também aparece em representações dentro de tumbas e em textos de sarcófagos, justamente com aquela função de auxiliar a pessoa que acabou de morrer a passar bem nesse pós-vida e chegar ao seu objetivo final, que seria uma espécie de paraíso egípcio. Então, esse animal vai atuar nessa hora do poente da pessoa, que é a hora que ela morre, e pelos egípcios observarem que esse animal mergulha nas águas do Nilo e capta os peixes, eles fizeram uma associação de que esse animal vai mergulhar, então, nas águas do Num, que é essa água de toda a criação, e tirar dali elementos que não são favoráveis à pessoa que vai passar por esse processo do pós-vida. Por exemplo, tirar os chamados pecados dessa pessoa, porque essa pessoa vai para um julgamento depois que ela vai passar por todo o processo dessa noite e vai ser julgada para ver se ela vai para esse paraíso egípcio ou não. Então, o pelicano retiraria esses pecados, essas ações que eles não considerariam legais, para que ele também pudesse passar por esse processo melhor. Como nós sabemos, as águas, elas representam as emoções, então, essa questão dele mergulhar nas águas e tirar esses pecados é como se ele estivesse tirando todas as vezes que uma pessoa teve um acesso emocional e agiu pela emoção de uma forma que não foi legal. Então, o pelicano tem essa questão de ajudar aí nesse sentido. Também no Peru, nós vemos representações de pelicanos em culturas como, por exemplo, a cultura Ximú, que é uma cultura da costa peruana, que é responsável pela famosa cidade de Xanchã, que é uma cidade arqueológica muito bonita, muito interessante, que pode ser visitada no Peru. E nessa cidade, nós podemos ver ainda pedaços dos muros e nesses muros há representações de pelicanos. Há também representações de pelicanos em tecidos Ximús, porque nós temos uma questão climática nessa região do Peru, que é bastante seca, é uma região desértica, que preserva os tecidos. Então, nós também vemos aí o pelicano e possivelmente acredita-se que o pelicano estava ligado a questões de fertilidade e também ligado à realeza, assim como no Egito. Então, aquele que vai dar a fertilidade, aquele que vai trazer os peixes, aquele que vai trazer o alimento às pessoas, essa questão dele se alimentar de uma forma que ele se joga no mar, também lá no Peru. No caso do Egito, era no Nilo, no caso lá do Peru, era no mar. Foi observado esse mergulho e desse mergulho em águas que nós não sabemos o que está lá embaixo, nessa coisa desses sentimentos que a gente não reconhece, do perigoso. Ele traz o alimento, ele traz a luz, assim como um bom rei deve trazer para o seu reino, deve fazer com que os seus súditos sejam capazes de viver bem e se alimentar bem também. Nas épocas medievais, o pelicano se tornou uma imagem muito importante para a alquimia, para a tradição Rosa Cruz, para a tradição maçônica e também para a igreja cristã católica. Mas, foi por causa de um erro de interpretação, na verdade. Bom, havia uma lenda de que o pelicano estava lá tentando alimentar os seus filhos e, por algum descuido ou porque ele ficou irritado, acabou matando esses filhos. E aí, ficou desesperada, né, essa mãe e se autoflagelou, bicou o próprio peito e deu esse sangue para esses filhotes beberem e esses filhotes, então, renasceram, ressurgiram. Essa lenda, essa má interpretação, ela vem, muito provavelmente, por causa daquilo que eu contei para vocês, de que alguns pelicanos, na época da reprodução, eles mudam essa coloração do bico, da parte de baixo do bico, da bolsa. E o pelicano da Dalmácia fica com essa parte do bico da bolsa muito vermelha. Então, pode ser que eles tenham essa mania de ficar assim, né, de colocar o bico junto ao peito, de que esse vermelho junto ao peito tenha sido confundido com o sangue, né, justamente nessa época que a mãe está alimentando os filhotes, né, na época de reprodução e na época da alimentação dos filhotes. Então, a gente vai ver que por causa dessa lenda, apesar de que ela não é assim tão errada, no sentido de que a mãe pelicano realmente é uma mãe exemplar, que cuida muito bem dos seus filhotes, então, essa questão do pai e da mãe que cuidam muito bem dos filhotes, ela está correta, mas não essa questão do auto-sacrifício, no caso, né. Então, para a alquimia, por exemplo, o local onde eram colocados os elementos alquímicos para serem misturados, para que se atingisse ali através de uma série de operações químicas à pedra filosofal, era justamente um tipo de alambique que era chamado também de pelicano. Por quê? Porque o pelicano, porque além de parecer a própria ave, com esse bico, ele é um símbolo da ressurreição, por causa dessa história que se acreditava que ele, então, fazia esse sacrifício e dava o seu sangue, ou seja, o seu melhor, a sua alma, a sua essência, para fazer aquelas transformações que ele queria que acontecessem. E isso é uma metáfora para todo o trabalho alquímico no qual se coloca ali uma série de substâncias que vão ser purificadas, que vão ser transmutadas, transformadas, que vão passar por uma, por operações que são chamadas putrefátil, por exemplo, onde elas apodrecem, que vão passar pela fase do nigredo, que é essa fase ligada à morte, ligada a uma transformação que é feita ali no nosso inconsciente e que depois vão sendo transformadas por outras operações até chegar à pedra filosofal, que é o objetivo de todo alquimista. E isso se fazia tanto de uma maneira física com as operações químicas e os elementos mesmo, como era também feito de uma maneira metafórica, porque o alquimista acreditava que ele também estava se transformando quando ele estava fazendo essas transformações. Tanto que nós temos Jung, muito tempo depois, no século XIX, estudando alquimia e explicando claramente os processos alquímicos como sendo processos de transformação do nosso próprio ser. Ordens místicas que se utilizaram muito dessa imagética da alquimia, como por exemplo a Ordem Rosa Cruz e depois a maçonaria, utilizaram-se também dessa imagem do pelicano com esse mesmo intuito. Na Rosa Cruz havia um grau de cavaleiro pelicano, por exemplo, e imagens de pelicano são vistas em diversos símbolos maçônicos justamente com essa questão tanto da caridade, de ser caridoso, de dar o seu melhor, quanto do sacrifício, de sacrificar o que é ruim dentro de nós e se tornar uma pessoa melhor, quanto o símbolo da maternagem, enfim. E a igreja cristã, católica, medieval, então, também se utilizou desta mesma imagética para comparar, então, o pelicano a Jesus Cristo, aquele que deu o sangue por todos nós, que se sacrificou por todos nós, então o pelicano ele se transformou em um símbolo da Eucaristia na religião católica. Também a gente precisa citar os cátaros. Os cátaros, eles foram uma espécie dissidente, uma espécie de seita, vamos dizer assim, dissidente cristã, ou seja, eles eram contra os ensinamentos da igreja católica da época, do século XI, do século XII, mas eles acreditavam em Jesus Cristo, acreditavam na cristandade, só que eles acreditavam que os textos canônicos estavam errados sobre como ocorreu a ressurreição de Cristo, sobre como ocorreram alguns fatos, eles divergiam, e eles viam a igreja católica medieval como uma usurpadora da verdade, então, que eles estariam manipulando conhecimentos que para eles seriam, na verdade, teriam ocorrido de outra maneira, e eles se chamavam de Popelicans, unindo duas palavras francesas, que é Pope, que seria Papa, e Pelican, que é Pelicano, então, eles seriam Papas Pelicanos ou Pais Pelicanos, porque eles acreditavam que eles tinham essa verdade e que eles eram aqueles que realmente faziam esse sacrifício e essa transformação e essa transmutação da ressurreição e da vida, eles entendiam o que era esse conhecimento, enquanto que a igreja católica era vista para eles como um símbolo da serpente, que era um símbolo que na visão deles era um símbolo maléfico. No século XV, a gente vai ver a imagem do Pelicano sendo utilizada por Dom João II, ainda quando ele era um infante, para se ligar a essa questão toda daquele que vai se sacrificar pelo povo e também o Pelicano sendo utilizado em muitas casas de misericórdia, santas casas e hospitais dessa época em Portugal. Já no século XVI, a rainha Elizabeth I da Inglaterra vai também utilizar o símbolo do Pelicano com esse mesmo sentido, só que para a igreja anglicana. Ela, como chefe da igreja anglicana, então, vai se utilizar desse mesmo símbolo daquela mãe, então, que vai se sacrificar pelos seus filhos, ou seja, aquela rainha que está se sacrificando, que é virginal, inclusive, que ia ser uma ideia que ela queria colocar de si mesma, então, está sacrificando, está dando tudo, está dando o seu sangue para os seus súditos. Aqui no Brasil, nós não temos Pelicanos, mas nós tivemos, no século XIX, o escritor José de Alencar, que era maçom, e que escreveu em seu poema épico, Iracema, uma história na qual ele se utiliza dessa simbologia. Então, o Iracema era uma índia que se apaixonou por Martim, que era um português, e que teve com ele um filho que era Moacir. E, em um dado momento ali da história, ela não tem leite para alimentar esse filho, e ela rasga o próprio peito e o alimenta com sangue. Então, ela seria essa mãe Pelicano, essa coisa que vai, então, transformar, dar o próprio sangue, dar o melhor de si para transmutar, transformar aquela criança que, no caso, é uma criança que é metade índia e metade portuguesa, que vai representar, então, o nascimento do brasileiro ali como seu autossacrifício, de uma forma, ligando ela, então, a toda essa história da cristandade e Jesus Cristo, embora, nós saibamos que, sim, os Pelicanos são excelentes pais e mães, mas eles não dão sangue para ninguém, eles se incorporam muito bem entre si, vão trazer para a gente essa mensagem, vão trazer essa mensagem do cuidado com que a gente tem de mais precioso, no caso, os filhos, vão trazer a mensagem de como agir em diferentes situações, como eu age quando eu estou com as pessoas e quero um objetivo, como eu age quando eu tenho objetivo, mas estou só, quando que eu uso a docilidade, a conversa, a interação e quando que eu uso a objetividade para atingir o objetivo como se eu fosse uma águia, como que eu navego entre as minhas emoções e entre o meu racional para obter algo harmônico disso, entre o ar e a água, como que eu utilizo o solo, que não é um elemento que eu sou, que eu tenho facilidade, eles são desajeitados ajeitados em solo, eles são excelentes no ar, excelentes na água, mas são desajeitados em solo, mas eu preciso dessa firmeza para ter os meus filhos, ou eu preciso da madeira ou da força de uma montanha, de um penhasco ou do próprio chão, porque é da terra que nascem as coisas, é da terra que eu preciso dessa prosperidade e dessa solidez para me manter, então ele vai ser também, além de tudo isso, um símbolo do sol, ou seja, do elemento fogo para povos egípcios e também para povos do Peru, porque ele é aquele grande rei e tem característica solar nesses dois lugares, que vai alimentar o seu povo, então tudo que a gente faz ligando todos esses elementos dentro da gente e o que a gente dá de melhor e como a gente interage com tudo isso, é a mensagem do simbolismo do Pelicano para você, espero que você tenha gostado desse vídeo, semana que vem estarei aqui com um novo animal, até mais!